Existem sim algumas possibilidades De pegar alguns hotéis muito bacanas Como eu mostrei por exemplo Desses hotéis com sistema Inclusive que está rolando lá o pacote Por R$799 por pessoa Lá para Porto Segura Para o ano que vem Então o preço é muito em conta, muito barato Para você ficar em um hotel relativamente Bacana Com sistema inclusive por exemplo Mesmo se o voo tiver conexão por exemplo Meu, está muito barato Só um voo de São Paulo para Recife Custa em torno de R$600, R$700, R$800 É uma tentação esse pacote Vou falar para você Eu acho que vai Quinta-feira que vem vai sair o vídeo Que eu comprei esse pacote de viagem Que você acabou de colocar na pergunta No chat Eu comprei esse pacote de viagem e fiz um vídeo E vou postar Quinta-feira que vem aqui no canal Porque já está programado outros vídeos na frente Cara, é seguro sim você comprar esse pacote Como ele é para 2023 A data é muito maior De 1º de Março a 31 de Novembro A 30 de Novembro Obviamente que você não pode viajar Nos feriados prolongados Mas acaba tendo opções Outras datas que você pode encaixar sua viagem Por exemplo, umas férias Se você tira férias em abril, por exemplo Você consegue encaixar ali sua viagem Dessa de Porto Seguro É ridículo de barato você pagar um All Inclusive Um pacote de All Inclusive para Porto Seguro Por R$799,00 por pessoa Por exemplo R$1.500,00 R$1.600,00 Para duas pessoas Para você ficar 5 dias em Porto Seguro Com passagem aérea de volta E a hospedagem com sistema All Inclusive Só de se tratar por R$1.600,00 Tudo isso incluso Ainda ser All Inclusive Eu aceitaria até um hotel Bem meia boca Justamente por causa disso Que o preço é muito justo É muito barato de verdade Então Mas respondendo sua pergunta ali Eu não tenho certeza em relação aos hotéis Mas eu vou até abrir aqui Eu vou mostrar aqui na tela Não sei se você está online ainda Mas eu vou mostrar aqui na tela Que de repente pode te ajudar Opa Aqui está aberto já Eu vou aqui abrir Vou abrir o hotel urbano aqui O próprio hotel urbano Ele vende hotéis Se vocês não sabem Para duas pessoas eu comprei Respondendo aqui o Whatsapp Viu gente Mas olha Eu venho aqui em hotel Por exemplo Porto Seguro Vou colocar aqui Porto Seguro Vou colocar uma suposição De uma data aqui Vou jogar lá para frente Vou jogar lá para março Do ano que vem Vou colocar Cinco dias Para duas pessoas Vamos lá Eu estou pesquisando aqui Só para ter uma ideia Do que você pode encontrar lá Para quem compra Esse pacote É uma coisa que eu acho Não é certeza Mas pelo pouco de experiência Que eu tenho Eu vou abrir aqui As sugestões de hotéis Que você pode encontrar Naquele pacote Com o sistema all inclusive Do hotel urbano Cadê 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 Não Esse aqui não Ah não mostrou Aqui não tem mais Mas deixa eu abrir O outro aqui Deixa eu colocar Uma data aqui Uma outra data Para ver se abre Outras opções Dependendo da data Não tem disponibilidade Mais Alguns hotéis Soberano Posso que já abri Já foi Prova vermelha Não vai ter Não sei se vai dar Para acompanhar Na tela Não sei se eu estou Muito rápido Ou não Segundo sol Ó Victor Você falou que você está Online aí Beleza Vamos lá O que você vai Encontrar Por exemplo Você pode encontrar Na verdade Pode ser Não resort De repente Não é resort Mas sim hotel Com o sistema all inclusive Então Tipo assim De repente você vai encontrar Hotéis com uma estrutura Muito grande E boa Com o sistema all inclusive Por exemplo O Bosque do Porto É uma das opções Que você pode encontrar Com o sistema all inclusive Ele é uma boa Um excelente hotel Exemplo O Shangri-La Ele é um hotel Simples Relativamente pequeno Só que eles trabalham Com o sistema all inclusive Pensão completa Então a rede toda A rede soberano Por exemplo São um Das redes mais fortes Que você vai encontrar Em Porto Seguro Que eles tem vários hotéis E como eles são bem fortes Eles tem várias parcerias Então eles conseguem Vários preços Também Acessível Pode ser um dos hotéis Também Que você pode encontrar De opção Por exemplo O portal Aqui também O portal Beach Hotel É uma outra opção Também Então ele é um hotel Uma estrutura Relativamente maior Do que alguns hotéis Simples Que você pode encontrar Com o sistema all inclusive Aqui tem uma outra opção Opa Aqui o portal Ville também Que está vendo É rede soberana Também Uma outra opção Que você pode encontrar Com pensão completa No caso aí All inclusive Que ele tem uma Uma estrutura muito boa Mas ele não chega A ter uma estrutura Gigantesca Igual uns resorts Que você encontra No Brasil todo Então existe Hotéis Com all inclusive E também existe Resorts Com sistema all inclusive Então esses pacotes Hotel urbano É bem provável Que sejam hotéis Com sistema all inclusive Tem um aqui Que eu deixei aberto Aqui Como você pode ver Na tela maior Aqui Oh Jesus Abaixa aí Travou Esse aqui Ele é o segundo sol Do grupo Suedes Também Esse segundo sol Aqui Ele está com uma direção Nova Donos novo E eles reformaram Esse hotel todo É a empresa Suedes Na verdade Essa empresa Ela é muito famosa Também E bem forte E eles trabalham Com pensão completa Com sistema meio Parecido com All inclusive Pode ser que seja O segundo sol E ele está na praia De coroa vermelha Que é uma excelente Praia também Então São esses tipos de hotéis Que você vai encontrar Naquele pacote Do hotel urbano Então Kleber Sua mensagem Aqui agora Boa noite Leandro Eu sou cliente Herb Mas as pousadas E hotéis Não esperem Muita coisa Não Mesmo assim Vale a pena É o que eu disse Bem no início Do vídeo Da live Sobre o hotel urbano Que eu falei pra alguém Justamente pro Victor Eu acho Não tem como você Esperar muito Pelo preço Do que você está Comprando no pacote Existem sim Algumas possibilidades De pegar alguns hotéis Muito bacana Como eu mostrei Por exemplo Desses hotéis Com sistema All inclusive Que está rolando Lá o pacote Por R$799 Por pessoa Lá pra Porto Seguro Pro ano que vem Então o preço Ele é muito em conta Muito barato Pra você ficar Num hotel Relativamente bacana Com sistema All inclusive Por exemplo Tem um outro pacote Lá também No site do hotel urbano Que é Recife Com Porto de Galinhas Por R$500 Por pessoa Cara Eu só não comprei Por causa que eu já fui Pra Porto de Galinhas E também estou sem dinheiro Pra ficar comprando Esses pacotes Mas ele acaba sendo justo Pelo valor que ele é Mesmo se o voo Tiver conexão Por exemplo Meu Está muito barato Só um voo De São Paulo Pra Recife Custa em torno De R$600 R$700 R$800 É um voo de ida e volta Agora se você comprar Um pacote Com voo E mais hospedagem Com café da manhã Por R$500 É muito barato Então não dá pra reclamar Demais Da hospedagem Que você vai ficar Lógico Existe também Um Os mukifim Que não dá pra ficar Né Mas Mas A maioria das vezes São hotéis Relativamente legal Pousados E hotéis Relativamente legais Em relação A estrutura Deixem-se